Salve, salve família Dunia! Muito bem-vindo ao canal! Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Grito. Tão aí com mais um vídeo, e não apenas só mais um vídeo, um vídeo especial. Porque hoje, 24 do 2, primeiro evento do Dunia em comemoração aos 3 anos de grupo. Tô aqui já com o pessoal do grupo, inclusive o Eduardo Kenji, um dos administradores que tá comigo desde o início. Deu uma força aí pra gente chegar onde onde tá, ah, velho! Vou mostrar aqui a tabacaria, um pouquinho mais do nosso evento. E depois eu volto aí com uma outra galerinha, já pra gravar um conteúdo legal aí pra vocês. Mas antes de tudo, se você faz parte do Rúdulos no Arquive, você faz parte do Dunia. Vamos! I could show you how to fight them I could show you how to defeat them E aí 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 Fala família Dunia E aí E aí E aí E aí Salve família, tamo aqui Renegue de Alferruca na área, Guilherme Andrade E man, de verdade Brigadão mano pelo convite Tamo junto, você tá ligado Vamos aí, agora que eles já se apresentaram Brunão Que que você tá achando do evento, deu pra curtir O ambiente é bacana, o que você achou da tabacaria Tudo, mano, já conheci a Deluxe Até gravei vídeo aqui, mano, tá sensacional Você conseguiu Deixar pra gente aí um Open sensacional De Atia, Gold, Zomo O Open tá muito gostoso, o ambiente tá da hora E vai rolar sorteio também das mesinhas aqui Inspire Case Ruka Vai sortear mais alguma coisa também, tem o Narguilha, né E duas camisas Do grupo Dunia Ruka Que vai ter um logozinho um pouquinho mais bacana Que esse, que esse aqui é mesmo de quem tá administrando E vamos ver agora a opinião do Guilherme, que já tá um pouquinho Alterado? Alcoolizado Fala aí, o que que você tá achando? Eu não vou mentir pra vocês não, mano Eu tô bêbado pra caralho, mas enfim O evento, mano, tá do caralho De verdade Eu moro aqui do lado, então, mano Coloca aqui na Deluxe direto, mano Os moleques são foda pra caralho O Rafa, mano O Rafa é um puta de um dono De verdade, ele sempre tá aqui Pra dar maior atenção, mano Eu acho isso da hora, tá ligado? Tipo, porque são poucas as tabacarias Que o dono tá ali sempre, tá ligado? Pra ficar observando Participando e tudo Parabéns De verdade, seu evento, mano Parou tudo, cuzão E de verdade Lá pra metade do ano A gente pretende fazer mais um E vamos ressaltar Mandar aquele abraço forte Pro Marcelo, da Inspire Que disponibilizou duas mesinhas Pra gente estar sorteando Pros patrocínios aqui Do Bruno Bocucci Que também disponibilizou aqui Os narguis Pra gente estar gravando E... Contando com a Atia também, né? O Luizão da Atia Tamo junto, velho Mandou as essências Pra gente poder fazer o Open Que tá sensacional Todo mundo adorou Os sabores que ele mandou Que foi a nova do Rio Grande do Sul Tem Atia, Copo Açu Tem Atia, Copo Açu Mandou tudo Do mais top possível Pra evento ser show de bola Só as melhores essências dele, né, mano? Ele só mandou top, caralho E uma coisa que é engraçada É que só agora eu comecei o canal E fui descobrir que o Gui E o Brunão Tá sempre aqui perto Então, mais pra frente Vai ter videozinho com eles aí no canal Da gente ir lançando Umas novidades aí pra vocês E espero que vocês tenham gostado Do videozinho aí do evento Vou deixar eles darem mais um salve E é isso Valeu, família Mano, tamo junto, velho Se você não conhece o canal Paula Sofruca Acredito que ele vai deixar O link aqui na descrição Dá uma passadinha lá, velho Que o bagulho é louco É isso aí, mano Tamo junto Aquele bordão famoso É nóis que voa Deixa eu mandar um salve Deixa eu mandar um salve Vamos deixar ele finalizar Eu vou finalizar com o Dudu Enfim, mano Eu queria mandar um salve Pra todo mundo aí Que acompanha o canal Caso você não acompanha Ele também vai deixar o link Na descrição aí Espero que você goste Do nosso trabalho Porque de verdade Dá trabalho pra porra Não, e de verdade, mano Muito obrigado a todos vocês Que adoram essa cultura Do Arguilha aí, mano E termina aí É aquilo, galera Como eu já disse Dunia significa mundo Então se você faz parte Do mundo no Arguilha Você também faz parte Do Dunia Ruka Vamos Vamos